Fala galerinha do meu canal a gente compra mais uma questãozinha das aplicações de MDC vamos lá pegar aqui uma canetinha aqui rapidinho deixa eu reduzir essa é minimizar essa coisa aqui que fica melhor e deixa eu pegar uma canetinha deixa eu pegar aqui o tamanho da pra visualização de vocês seria melhor e botar uma cor vermelha aqui então vamos ler a questão fala o seguinte na biblioteca de uma escola há 60 livros de língua portuguesa 90 de geografia e 120 livros de ciências ou nenhum de matemática né os livros devem ser divididos em prateleiras de modo que cada prateleira contenha o mesmo número de livros e apenas uma matéria qual o maior número é de livros que pode ser colocado em cada prateleira gente essa daqui é a questão clássica de você calcular o MDC então ele quer ele quer ele quer que você achasse uma um fator um divisor comum em todos para a prateleira que vai colocar os livros né a prateleira que você vai colocar os livros de de português né e a você vai também de botar na prateleira o livro de geografia e a outra prateleira você vai colocar os livros de ciências tá agora aqui possui 60 livros então tem que achar um fator comum aqui um divisor comum para os três ao mesmo tempo tá aqui a 90 de geografia e aqui serão 120 ciências agora qual o fator comum que eu vou precisar dividir para distribuir esses livros aqui achar um MDC né é um MDC de 60 a deu um 3 agora sim vai seguir a mesma linha de raciocínio tá mesma linha de raciocínio e 120 coloco o traço aqui na vertical e vamos começar a brincar bem percebe-se que os três são pares né então aqui começa o 2 aqui da 30 dividir por 2 a gente achar a metade do número que dá 45 e aqui dá 60 eu consegui dividir pelos três ao mesmo tempo brinquei com os três ao mesmo tempo gente só posso colocar asterisco na cabecinha do número se fizer a divisão com os três ao mesmo tempo bem agora continua sendo par né ainda tenho continuo por 2 aqui ó só que eu só brinco aqui no 30 que vai dar 15 eu só aqui no 45 eu não brinco e brinco aqui no 60 que dá 30 aqui da 15 45 e 30 aqui não coloca asterisco eu continuo por 2 que tem um 30 na brincadeira aqui ó aqui vai dar 15 45 não brinca que ele não é par tá e o 15 então brinca porque ele também não é par e agora não brinco mais por 2 eu vou por 3 15 dá para dividir por 3 dá que dá 5 45 dividir por 3 dá que dá 15 e esse 15 aqui né dá 5 de novo opa brinquei com os três ao mesmo tempo agora eu continuo por 3 já que repete o 5 não dá para brincar aqui 15 dividido por 3 vai colocar 3 tá gente aqui 15 dividido por 3 dá 5 e aqui dá 5 então beleza né então vamos lá aqui deu gente deu né aqui do boto 5 né e aqui vai dar 1 vai dar 1 vai dar 1 vai dar 1 deixa eu ver se eu fiz certinho isso aqui assim então eu coloco asterisco aqui então os únicos números que tem asterisco é esse 2 aqui o primeiro né não precisa botar asterisco na multiplicação pegamos o 2 o 3 o 5 2 vezes 3 vezes 5 2 vezes 3 6 6 vezes 5 30 então aqui letra B né então aqui esse 60 eu vou ter que dividir por 30 né ou seja eu vou colocar 2 livros de 2 é aqui a prateleira né vai ser dividido em em prateleira então serão duas prateleiras né duas prateleiras aqui duas prateleiras mal desenhada aqui com 30 livros de português tá a resposta é 30 já tá gente só tô aqui melhorando um pouquinho aqui serão 3 prateleiras né 90 dividido para 30 dá 3 3 prateleiras e aqui gente são 4 prateleiras com 30 livros de geografia e aqui gente são 4 prateleiras e aqui gente são 4 prateleiras com 30 livros de ciências tá então achei o divisor comum dos 3 ao mesmo tempo que é o máximo divisor comum então a resposta letra B 30 tá então questãozinha bem legais que cobram lá na tua prova mesmo tá e a Bank Ban adora essas questões de MDC de MMC problemas envolvendo MMC tá bom então vamos para a próxima acho que ainda tem mais uma vamos lá νηm car tô Buddy tom 昨